E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o futeuzinho, essa madruga promete E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo mesmo, hein cachorro? Ah, mulher, eu tô boa, hein? Ah, mulher, eu tô boa, hein? Você que é problema, hein? Não tá fudendo coxinha Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tudo cedo E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o futeuzinho, essa madruga promete 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 Matcha, matcha, fuck you, fuck you Matcha, matcha, fuck you, fuck you Matcha, 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 matcha Matcha, 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 matcha Matcha, 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 matcha Matcha, 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 matcha Ah, mulher, eu tô boa, hein? Ah, mulher, eu tô boa, hein? Você que é problema, hein? Não tá fudendo coxinha Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tudo cedo E quem não quer, passa bem que tá vindo ou tudo cedo E quem não quer, passa bem que tá vindo ou tudo cedo E aí, DJ Gui da... E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro?